Em algum momento, a experiência jurídica te ajudou? Nossa, todos. Todos, todos. Porque o que eu fazia era fazer pesquisa e escrita. Aí eu pensei, nossa, pra ir pra COP vai ser facinho. Então, o que eu tive dificuldade mesmo era na forma de escrever. Na técnica. Na técnica. Porque, assim, eu usava as palavras, assim, de start. Ah, você usava... É porque o jurídico é isso. Ele exige que você seja... Prolixo. Prolixo, né? E tem que... Você podia escrever em duas linhas. Mas eles querem que você escreva em 20 pra... Pra encher isso. Ainda mais no escritório que onde eu tava. Assim, a gente ia procurar referência em doutrina, sabe? Tinha que ter 20 páginas. Tudo que a gente escrevia, no mínimo. Então, assim, pra mim era bem difícil. Gente, o que é isso? É uma tortura. Era uma tortura. Mas outro dia eu vi nos stories que você falou que com COP você aprendeu a simplificar as coisas, né? Eu aprendi a simplificar. Tipo, eu colocava, assim, na conclusão. Acho que era de start. Acho que eu sempre colocava, assim, conclui-se. Ao invés de conclui-se, eu colocava de start. Agora eu coloco, assim, como você pode ver? Então, por isso. É muito mais simples. É bem mais simples. Se pedirem um texto jurídico hoje, você faz isso? Nossa, vai ser muito difícil. Tanto que uma cliente até pediu pra eu fazer um contrato. Eu passei pra ela ali, porque não dá. Vou cobrar o triplo pra você, vida. Vou cobrar, porque eu não sei mais fazer. Vai ficar horrível. Ah, então. Mas, assim, além de te ajudar na escrita, porque a profissão do direito, ela exige. Ajuda a dar respaldo e a observar o mercado e o comportamento? Ajuda. Porque, hoje em dia, pra você lançar alguns produtos, você com certeza precisa de um advogado, né? Não, e sabe o que mais? Muitas coisas que o advogado tem de problema, o pessoal de COP também tem. Então, assim, o problema de precificar, de negociar, eu via muito isso, porque quando eu tava terminando a faculdade, era um problema que eu achei que eu teria. Não tive pra direito, mas tive pra COP. Então, é algo que eu já via no mercado, e aí, vindo pra COP agora, eu aplico. Na minha mentoria, na minha consultoria. Tanto que, pra lançar minha mentoria, eu fiz um curso de direito. Mentira, sério? Sério, onde ela ensinava como negociar, como precificar com os clientes. Eu vi tudo da mentoria. Tem uns destaques, tá? No perfil dela. Ela é o primeiro destaque, você consegue ler tudo lá. Não fala do nome ainda, porque tem a pergunta sobre ela, entendeu? Mas ela deu um spoiler, pelo menos agora eu sei que fala Ágora. Ágora, não é agora. Não é agora. É porque eu vi do grego, né? Eu adoro o nome que significa... Não, não pula pergunta, senão a gente vai continuar isso. Notando. Aí você fez o curso de direito pra lançar a mentoria. Sim. E ajudou super? Ajudou, porque você tem que saber negociar, tem que passar confiança, e é isso que um advogado tem que fazer, né? E aí eu ensino como que um copy faz isso, pra se comportar como advogado. Mas claro, não com aquele tão tão sério e tal. Pegou o conteúdo e descomplicou pra fazer tudo ali, tá ótimo. Exato, descompliquei.